Música Vamos começar a fazer os cortes, mas também ele está entre a capa que passa por cima da gordura, da costela, né? Então, entendendo o que eu tive que vir para a concessão de jacuípe, você alinha as extremidades para você pegar, né? E a fazenda enrolada fica bem enroladinha. Eu tenho aqui, ó, a entranha fina. Esse corte, ele serve a mais de um sabor, a mais de um gosto. Uma carne é macia, nota que está tudo cortando fácil, os excessos, não precisa ter essa camada de gordura espécie aqui, ó. Todo o sabor diferenciado da carne. É quase que nem um bacon, é a gordura tostadinha. Música Chama de entranha fina. Música 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 Tá pronta a entranha grossa. Música Música Eu não vou retirar a minga cortando os ossos com a faca, eu vou simplesmente pegar, desrossar um pouco, então. E vou pegar agora a serra, para deixar um corte retangular. Música Música Então a costela minga. Música 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 Um corte bem longitudinal, bem grande, ó. Música Música Bisteca gigante. Música 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 Ó, ó a mágica que aconteceu agora. Música 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 Três dedos, mais três dedos para limpar. Então aqui ó, vou cortar bem direitinho esse aqui, tá? Música Música Martelo, tá? Música 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 Um prime rib sem limpar, um com a capa de filé, outro com as duas capas de gordura e outro também com a pontinha do osso limpa. Música 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 É claro, óbvio Olha aí, gente, ó Tem que ter estética, ó Bifes de patinho Músculo pra aprontar o balcão Poço com tutano Bolha Medalhões, já nem sei mais o que é esse medalhão, mas eu acho Bifezinhos de picanha A melhor parte é a mais grossa daqui, ó Mais magro E agora sim eu tenho um peito aletado, ó Posso ir embora, gente? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto